Hoje vamos falar sobre a artrite enteropática. Você já ouviu falar desse tipo de artrite? Assiste o vídeo até o final que eu tenho certeza que eu posso te ajudar tirando a sua dúvida. E o meu nome é Renata e espero que todos estejam super bem, com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. E vamos a mais um vídeo aí. Gente, a artrite enteropática ou artrite relacionada à doença inflamatória intestinal é um tipo de artrite que pode afetar as pessoas, tá? Como a retocolite ulcerativa e a doença de Kroll. Normalmente ela afeta as articulações dos nossos membros inferiores, que é os joelhos e os tornozelos. E também a coluna, mas ela pode afetar qualquer articulação, tá? Ela pode também causar dores no nosso corpo semelhante à fibromialgia. Os sintomas da artrite enteropática, ela varia muito entre as pessoas. Nem todos que têm ela irão desenvolver a artrite, tá? Essa artrite enteropática, ela faz parte de um grupo específico de doenças conhecidas como a espondiolartrite soronegativa, do qual a espondiolite anquilosante e a artrite psoriásica e também a reativa fazem parte. Em algumas pessoas, os sintomas nas articulações acontecem juntamente com sintomas intestinais, que é a diarreia, por exemplo. Já em outras, a artrite não está relacionada com a atividade da doença. A artrite enteropática, ela afeta principalmente pessoas mais jovens, entre os 15 e 40 anos de idade, tá? Mas pessoas mais velhas também podem ter a doença, atingir os homens e as mulheres igualmente, tá? As pessoas que fumam é um fator de risco conhecido por artrite enteropática, tá? Aproximadamente 1 em cada 5 pessoas aí tem essa doença, retocondiolite ulcerativa e doença de Kroll. Vão desenvolver a artrite enteropática, tá? A maioria das pessoas irão descobrir que tem essa artrite enteropática após desenvolver dores no corpo ou dores articulares, conhecida como artragia, tá? Às vezes, o diagnóstico é de uma forma bem contrária. As pessoas com esses sintomas, elas descobrem que tem a artrite enteropática e pode ser bem diferente entre as outras. Por isso, os sintomas vão diferenciar muito da doença e como desenvolve em cada pessoa. Vai ter dores pelo corpo e a artralgia, como eu falei, que é a forma mais comum com a apresentação da artrite enteropática, que é através de dores pelo corpo e a artralgia. Não existe inflamação ou inchaço, tá nas articulações, mas a dor pode ser bem debilitante. Essa forma de apresentação pode ser semelhante muito com a fibromialgia, doença que cursa com dor crônica e difusa, tá? Pode também causar inflamação na coluna e nas articulações sacrolíacas, tá, gente? Outra forma de apresentação de artrite enteropática é a inflamação que vai dar na coluna da articulação, como eu falei, da sacrolíaca, tá? Que é uma articulação localizada entre a coluna e a bacia. Então, essa inflamação, ela vai causar dor diferente das dores comuns, tá, de coluna, que é uma dor que piora com repouso, alivia com a movimentação e ela é acompanhada de uma rigidez matinal. Como eu falei, a artragia periférica, que é os membros, tá, ela pode afetar as articulações desses membros da extremidade inferior do corpo, do quadril, do joelho e do tornozelo. Ocasionalmente, dos punhos e do cotovelo também. Ela pode causar muita dor articular já no início, muito aguda, normalmente está associada com inflamação intestinal, tá? Não existe aí um teste específico para confirmar o diagnóstico de artrite enteropática. Esse diagnóstico vai ser realizado através da confirmação da presença aí dessa doença, descartando outras causas da artrite. A melhor diagnosticação pelo reumatologista e pelo gastroenterologista poder fazer aí esse diagnóstico e coletar uma história completa aí da realização de exames. Vai precisar fazer exame de sangue, exame de imagem, a colonoscopia, que ajuda a mostrar a presença dessa doença. Esse exame consiste na inserção de um tubo fino e flexível com uma câmera através do ânus para permitir aí a visualização do intestino. O tratamento através, depende muito de como essa doença vai se apresentar, o que pode ser diferente em outras pessoas afetadas pela doença. Independente da forma da apresentação, quanto mais cedo a doença for tratada, melhor o seu desfecho vai ser, tá? Vai se utilizar remédios anti-seumáticos, os biológicos, tá bom? Então, as causas, não se sabe ainda bem qual é a causa dessa doença, mas sabe que o nosso sistema óbvio imune está ativado ou ligado em pessoas com essa doença. Uma possibilidade é que esse sistema imune é ativado por uma infecção e começa a atacar algumas partes do corpo. Mas qual infecção causa isso ainda, não se sabe, tá? Para a pessoa conviver melhor com artrite enteropática, procurar aí fazer exercícios físicos, evitar o álcool e o cigarro. Pessoas com artrite, ela pode viajar desde que consulte um rematologista. Então, por isso que é importante toda uma avaliação, tá? Uma avaliação com o seu médico, como eu falei, cada paciente vai agir de uma maneira diferente, tá bom, gente? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Comente se você tem artrite enteropática, tá? E obrigada, gente, obrigada de coração por você estar sempre interagindo, me dando aquela força aqui no canal. Fiquem todos com Deus, que Deus abençoe a todos vocês. Eu vejo no próximo Artrite Rematóide, Muita Lenda Juntas. Tchau, tchau!